Os depoimentos de hoje tornam inconteste que tem dinheiro brasileiro no exterior que deve ser recuperado e tem no mínimo sonegação e ou evasão fiscal cometida neste caso do HSBC. O sistema de controle para termos acesso à conta de brasileiros no exterior que, porventura, tenham cometido crimes ou burlado físico, no meu entender é muito falho e existe uma ausência de legislação nesse sentido. O outro aspecto, se de uma amostra de 342 nomes, 100 pelo menos tem indícios para investigação, significa que nós estamos diante do maior escândalo de evasão fiscal da história do país. Porque há de deduzir que dos outros 8 mil que vão chegar, da base de dados que irão chegar, se mantiver esse percentual, nós teremos pelo menos mais de 3.500 contas irregulares.